Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no Superacadêmico, comigo, Fabiano, de volta aqui para falar sobre o livro Notas de Aula de Antropologia Filosófica. E hoje a gente vai falar sobre a condição humana, o estudo da condição humana, tanto na época medieval quanto na moderna, pelo menos eu espero chegar nesse período. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar o vídeo também, dar uma olhada aí na descrição do vídeo, nos links que tem lá, inclusive para esse livro que se encontra, o link para esse livro, e se quiser apoiar o canal também tem minha conta no Paypal. Então vamos lá. Então, eu terminei o último vídeo do playlist falando que a filosofia grega chegou no seu ápice, digamos assim, com o Aristóteles. E logo depois veio uma espécie de período de transição, um período em que a cultura grega se expandiu para o mundo oriental, através das conquistas do Alexandre, que foi aluno, inclusive, do Aristóteles. E aí, essa mistura de culturas, que meio que globalizou a cultura grega, o chamado helenismo, criou novas filosofias, que tinham já essa influência filosófica do Sócrates, Platão e Aristóteles, mas também foi pegando elementos de outras culturas. Então, dá para destacar nesse período o epicurismo, que foi uma linha filosófica que pregava, em relação à condição humana, a ideia da fuga, digamos assim, das dores, dos sofrimentos, em prol do prazer, chamado hedonismo. Esse prazer está muito mais ligado a evitar a dor do que realmente a busca do prazer. Tem as filosofias cínicas, né, lá do Laertes, que dizia que você tinha que abraçar o mínimo possível de elementos materiais. Tem o ceticismo, né, que aqui no canal já falei bastante, que iniciado pelo Pirro de Hélice e continuado pelo Sexto Empírico, que pregava o questionamento contínuo sem a pretensão de formular uma verdade absoluta, uma verdade final. Tem os estoicos, né, que tem uma presença principalmente no início do mundo romano, no mundo latino, né, especialmente com o Marco Aurélio, que foi o imperador romano, o Sêneca, que foi o senador romano, e o Epiteto, que foi um escravo de Roma. E todos os três, eles, em aspectos diferentes, mas dá pra sintetizar o estoicismo como sendo uma filosofia que diz que, em relação à condição humana, né, em relação ao que é o ser humano, deveria haver uma resistência, digamos assim, às dificuldades da vida, opondo, né, os excessos, digamos assim, tem um pouco de Aristóteles aí, opondo os excessos, seja de positivo ou de negativo, pra se manter sempre numa posição, digamos, neutra, ou uma posição de manutenção de um certo espírito, assim, em cada indivíduo, né. Isso aí vai ter, assim, inclusive o próprio termo, agir de maneira estoica, né, agir historicamente, acabou significando modernamente justamente alguém que, diante de uma grande felicidade ou de uma grande tristeza, reage mais ou menos do mesmo jeito, certo? E aí é bem interessante porque isso vai influenciar, segundo os historiadores da filosofia, Michel Foucault também faz essa ponte, vai influenciar a filosofia católica, né, cristã, da época medieval, no aspecto do ascetismo, né, na ideia de que uma certa pureza na maneira de fazer a manutenção da vida de cada indivíduo depende muito desse traço de não seguir os extremos, né, agir de maneira estoica, né, de maneira equilibrada. Bom, aí, nesse período de transição vai, vai, digamos assim, sendo passado adiante a transição de Sócrates, Platão e Aristóteles, o neoplatonismo surge também no mundo latino com Plotino, Plotino, e tem outro pensador que esqueci o nome, e tem, inclusive, esse neoplatonismo vai influenciar as formulações de Paulo de Tarso, né, o São Paulo do Novo Testamento, e que, por consequência, vai influenciar os primeiros pensadores cristãos, no caso, o mais influente de todos, o Santo Agostinho, né, que é considerado um platônico, de certo modo, um neoplatônico, apesar de que a filosofia se estende muito mais, e aí ele vai fazer justamente essa interpretação platônica a respeito das escrituras sagradas, né, da Bíblia, e colocando o ser humano como sendo um ser que carrega em si o livre-arbítrio, e por carregar o livre-arbítrio dado por Deus com uma graça divina, ele é que escolhe entre fazer o mal ou aceitar a graça divina e fazer o bem. Então, nesse aspecto, né, esse início de mundo medieval, a condição humana fica muito reduzida aos desígnios da divindade, sendo que o desígnio da divindade é para o bem, né, para o conhecimento do bem, é uma ponte direta lá com o mito da caverna, em que os indivíduos que veem a verdade, que conhecem a verdade, a luz do bem, a luz divina, seguem o bem. Aqueles que não conhecem, por ignorância, ignorância agem mal. Mas essa ignorância leva a uma escolha, então a escolha acaba sendo livre, certo? Então, há sempre a escolha, segundo essa interpretação, de conhecer o bem ou se afastar do bem. E aí, que aí dá para fazer uma ponte direta com a reação dos prisioneiros na caverna, lá da alegoria da caverna de Platão, que preferem ficar na obscuridade a ver a verdade trazida pelo prisioneiro que fugiu, né. Então, no caso, o prisioneiro que fugiu pode ser interpretado nesse... nessa roupagem mais cristã como sendo o sacerdote, né, que tenta pegar e mostrar a verdade divina o melhor possível para a salvação da própria pessoa. E a pessoa escolhe se manter na obscuridade. Então, escolher se manter na obscuridade seria tipo uma escolha do mal. Que é como o Santo Agostinho explica a origem do mal, certo? Ele que foi um maniqueísta durante a juventude, que é uma linha filosófica da antiguidade tardia, né, antes da era medieval, que dizia que o... como Deus, ele é responsável por tudo, né, ele é onipotente, onipresente e tal, então ele é responsável também pelas coisas ruins, né. Então, o bem e o mal seriam originários de Deus. E aí, Santo Agostinho depois vai ir contra isso e dizer que, na verdade, o mal é originado do livre-arbítrio, né, da escolha livre de cada ser humano em agir mal por desconhecer principalmente o bem divino. Aí, a época medieval é bastante influenciada por esse pensamento agostiniano. E no final dela, né, já perto do final dela, que vai surgir a filosofia escolástica, especialmente com o São Tomás de Aquino, que vai reforçar muitas das coisas do São Santo Agostinho, só que vai trazer a novidade do Aristóteles, né, o Aristóteles, ele, a obra dele foi meio que perdida durante a Idade Média na Europa, mas foi recuperada através do mundo árabe, né. Então, a expansão árabe pelo norte da África, né, com o islamismo, preservou muito da cultura grega presente no norte da África. E aí, com as cruzadas, né, com esse reencontro, apesar de conflituoso entre o mundo cristão e o mundo muçulmano, o mundo árabe, a obra de Aristóteles retornou para a Europa. E aí, o São Tomás de Aquino faz uma reinterpretação de Aristóteles, usando palavras um pouco diferentes, mas basicamente repetindo a ideia da condição humana como sendo o potencial, né, o grande potência, para ser, aí na verdade, não qualquer coisa, mas seguir os desígnios divinos. Então, haveria uma essência do ser humano esperando para ser revelada através da graça divina. Bom, a Idade Média é muito concentrada nisso, nessa questão dessa submissão, digamos assim, do ser humano à vontade divina. E aí, no final da Idade Média, né, com o Renascimento, toda a cultura antropocêntrica meio que retorna, né, chama Renascimento justamente porque retoma, né, renasce os valores grego-romanos, greco-romanos. E aí, a figura humana é revalorizada, especialmente na arte, na literatura, e aí surgem os novos pensadores, né, pensadores, digamos, modernos, como o Maquiavel, por exemplo, como o Heráldo de Roterdã e o Thomas Moro, né, são pensadores de transição, digamos assim, desse mundo medieval para o mundo moderno, com vários aspectos que revalorizam o ser humano como figura central da realidade. Então, a condição humana, ela passa a ser vista, passa a ser reestudada do ponto de vista da condição do próprio ser humano e não da condição do ser humano, como criatura divina, né, como ente criado e designado por Deus. E aí, isso vai, digamos assim, chegar no seu ápice, modernamente falando, quando o René Descartes vai construir a ideia do ser humano como ser pensante, né, como aquele que pensa e por pensar é que garante a sua existência. Deixa eu ver quanto tempo já tem. tem mais ou menos dez minutos, mas se eu começar a entrar no Descartes talvez fique muito extenso. Mas eu vou dar um começo. Se eu conseguir desenvolver tudo, ótimo. Então, o Descartes, ele vai construir a filosofia dele como uma espécie de negação da Escolástica, dizendo que a Escolástica não conseguia dar suficientemente fundamento para uma compreensão atualizada da condição humana. E aí, ele vai vir com o método dele, o famoso método dele, em que ele vai estabelecer um questionamento, uma dúvida que é hiperbólica, que exagera até o limite possível do racional, duvidando de tudo, inclusive de si mesmo, dos próprios sentidos, duvidando, inclusive, da própria razão através do artifício que ele usa do gene maligno. Ele disse assim, se eu consigo elaborar objetos da matemática que são puramente racionais, mas um gene maligno, um Deus mau, pode pegar e me enganar de que eu estou pensando corretamente. Então, nem nisso eu posso confiar. E aí, com esse artifício do gene maligno, ele acaba vindo com a ideia do cogito, chamado cogito cartesiano, que é o cogito ergo sum, penso, logo existo, que é a conclusão do fato de que eu posso até duvidar da matemática, da razão, de mim mesmo, dos meus sentidos, mas eu não posso duvidar de que duvido, porque se eu duvido de que estou duvidando, eu continuo duvidando. Então, essa dúvida como sendo um elemento fundante do pensamento é que vai fazer com que ele afirme a realidade humana, a condição humana como sendo o pensamento. Então, penso, logo existo, é muito mais um fundamento da condição humana, segundo o René Descartes. É claro, tem muitas críticas em cima disso aí, inclusive o problema, a problemática de ele ter separado de certo modo, meio que sem querer, talvez, não sei, o corpo da mente, já que ele vai definir o ser humano como res cogitas, coisa pensante, e vai reduzir o corpo à resistência, a coisa extensa. E aí, ao fazer essa redução, digamos assim, ele acaba separando. Então, é interpretado como uma separação entre corpo e mente, entre pensamento e fonte da sensação, que seria o corpo. E que acaba dando base para uma reflexão bastante, digamos assim, predominante no mundo moderno e contemporâneo de que a razão, a razão racional, a mente racional, a mente pensante, é que é o que deve ser valorizado como fundamento para a condição humana. e aí, isso acaba levando, trazendo, de certo modo, uma crise muito forte a respeito do que é o ser humano, do que é a modernidade, porque, ao centrar a condição humana no pensamento racional, ele acaba reduzindo todas as outras coisas possíveis que o ser humano pode fazer a como sendo não racional e, por aí, não existente, digamos assim. Então, por exemplo, eu vou adiantar uma crítica que vai aparecer nos próximos vídeos, que é muito familiar para mim, porque eu estudo o Michel Foucault já há bastante tempo. Então, o Michel Foucault vai dizer, esse raciocínio faz com que toda a forma de pensar que não seja nesse sentido racional, como, por exemplo, o que é classificado historicamente como o da loucura, acabe sendo desconsiderado, certo? Então, é como se não existisse e a gente sabe que existe, porque existem outras formas de pensar. Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Deu mais ou menos 15 minutos, é um tempo bom. Espero que vocês tenham gostado da continuação aqui do nosso Antropologia Filosófica, as notas de aula. Espero que vocês tenham gostado, dê um like no vídeo, se inscreva no canal quem não está inscrito. Agora, a meta é chegar a 500, chegamos a 400, agora chegar a 500 inscritos. Dê uma olhada aí na descrição do vídeo, que tem o link para comprar esse livro, se você quiser, e também outras coisas, Redes sociais, livros de graça que você pode ler e também, se quiser apoiar o canal, tem o PayPal. Certo? Então, até o próximo vídeo. Valeu!